Estamos ao vivo aqui também no YouTube, YouTube, estamos ao vivo, todos estão me vendo, deixa eu arrumar o nosso cenário aqui, vamos lá, verbos regulares e irregulares, eu quero mostrar para vocês aqui na tela, se você está aí no Instagram e quiser ver minha tela, vem aqui para o YouTube que nós estamos online. Eu quero falar um pouco sobre verbos regulares e irregulares, mas antes eu queria mostrar para vocês a estrutura dos verbos, como nós fazemos uma pergunta, como nós fazemos uma frase positiva, uma frase negativa no Simple Past. Quando nós usamos o Simple Past, eu vou pegar aqui para mostrar para todos, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, para que o pessoal do YouTube está conseguindo assistir. Quando nós usamos o Simple Past, quando nós usamos o Simple Past, gente, nós usamos o Simple Past para uma ação que ela começou e finalizou no passado. Não é uma ação, não é um período que começou no passado e continuou até agora, é um período que começou e terminou no passado. Nós... Então, a primeira coisa é o uso dos verbos no passado. Então, por exemplo, eu quero falar assim para vocês. Eu comi, eu comi espaguete, espaguete, né, ontem. Nesse caso, a ação começou e terminou ontem. Então, nesse caso, eu uso o verbo no passado, no Simple Past. É diferente, gente, do Present Perfect. Nós já tivemos uma aula sobre Present Perfect. O Present Perfect, nós começamos, a ação começa no passado e ela continua, é um período aberto, é um período de tempo aberto. O Simple Past, não. Ele começa e termina no passado, ele não se estende até agora, tá? Então, essa é a primeira definição que eu quero que vocês gravem. O Simple Past, ele é uma ação feita, como se fosse um ponto no passado, tá? Se você está compreendendo, manda aí um coraçãozinho aí no Instagram, manda aí nos comentários do YouTube, do Instagram. Isso aí, eu estou vendo que vocês estão entendendo. Legal. Então, dessa forma, isso que nós fazemos, assim que nós usamos o Simple Past. Vamos lá. Como que eu faço para... Como é formado o Simple Past? O Simple Past, ele é formado pelo sujeito, tá? A gente falou bastante de estrutura, né? Em algumas aulas atrás. Não entrou ainda. Agora, acho que entrou agora, né, Léo? No YouTube, né? Ele não estava entrando, a gente estava testando uma plataforma nova. Nós usamos o Simple Past da seguinte forma. Qual a estrutura? A estrutura é o sujeito, o subject. O verbo. O verbo, ele tem que estar demonstrando que está no passado. Eu vou mostrar as formas que nós demonstramos que o verbo está no passado. Então, é o sujeito, o verbo no passado e todo o complemento. A expressão de tempo, a expressão de lugar, tá? Então, dessa forma que nós formamos o Simple Past. Nós, quando nós usamos na Positivo, na Positivo, nós usamos da seguinte forma. Eu quero mostrar para quem está no Instagram também. Não está tão legal como para quem está no YouTube, mas eu quero mostrar para quem está aqui no Instagram também. Nós usamos o Simple Past da seguinte forma. Quando a frase está na Positivo, como vocês veem aqui, ó, um Positivo, eu coloco o sujeito, o verbo conjugado no passado e depois todo o complemento. Eu posso usar uma expressão de tempo, uma expressão de lugar. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho o exemplo de um verbo regular. O verbo regular é work. O passado de work, gente, é worked. Worked. Worked, ok? Como é um verbo regular, qual a diferença de um verbo regular para um verbo irregular? O verbo regular, vocês podem ver aqui na tabela, nós adicionamos o ed, o ed no final dele. Então, o passado de, por exemplo, o passado de want, o verbo to want, o passado é wanted. O passado de look é looked. O passado de use é used. O passado de work, que nós já vimos no exemplo anterior, é worked. Call. O passado de call é called. O passado de try é tried. Passado de ask, é asked. O passado de need, é needed. Seem, seemed. Help, helped. Então, nós formamos a forma positiva, então nós conjugamos. Nós usamos o sujeito, por exemplo, aqui, I, e colocamos o verbo com ed, se for verbo regular. Agora, I worked yesterday. Correto? Correto. Agora, por exemplo, nós temos, além dos verbos regulares, nós temos os verbos irregulares. Teacher, mas por que eles são chamados de irregulares? Eles são chamados de irregulares porque eles mudam totalmente. Não é somente colocar o verbo com ed, com ed no final. Por exemplo, o verbo forget, o passado dele, não é forgetted. Ok? O passado de forget é forgot. Eu vou dar mais alguns exemplos de verbos irregulares. Tem um exemplo aqui, ó. Become. O passado de become é became. É essa segunda coluna aqui que eu quero que vocês sigam, ó. O passado de begin. Begin é começar, iniciar. É begin. Depois nós vamos ver essas listas, essas duas listas de verbos que eu estou mostrando aqui, tá? O passado de drink é drank. Drink, drank. O passado de eat é ate. Eat, ate. E assim sucessivamente. Então, a diferença entre o verbo regular e irregular é que os verbos regulares eu adiciono id, o ed, como nós vimos nessa tabela. E os verbos irregulares, eles são irregulares. Então, não é só adicionar o ed. Os verbos irregulares, eles mudam. O Anderson deu um excelente exemplo aqui, ó. Join. O passado de join é joined. Então, é um verbo regular. Certo? Então, agora, o que eu quero mostrar para vocês? Na positiva, eu adiciono, se for regular, como eu estou mostrando na tela aqui, eu adiciono id. Por exemplo, I worked yesterday. I worked yesterday. Se for irregular, o verbo muda completamente. Então, o passado de forget é forgot. Então, fica, I forgot my wallet. I forgot my wallet. Ok? Então, essa é a forma. Na positiva, eu uso o sujeito, eu conjugo o verbo, tá? E depois eu utilizo os outros complementos. Ok? Se você está aqui comigo, manda um yes teacher, se está aí no YouTube. Se você está aqui no Instagram, manda um coraçãozinho aí, que eu estou vendo que você está me acompanhando, tá? Ótimo. Agora, então, dessa forma que formamos a positiva. Para formar a negativa e a interrogativa, é a mesma forma que o present simple. Eu utilizo um auxiliar. E qual é o auxiliar do passado? É o did. Então, eu utilizo o did na interrogativa e eu utilizo o did na negativa. Tá? Então, quando é positiva, quando eu estou falando algo na positiva, eu estou contando algo, eu conjugo o verbo. Se for regular, eu adiciono ed. E se for irregular, depende de cada verbo. Por exemplo, o passado de forget é forgot. Tá? Agora, se for na interrogativa ou na negativa, eu tenho que usar o did. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês como eu uso. Na interrogativa, eu coloco o did aqui e eu faço a pergunta da seguinte forma. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Então, é dessa forma. Eu coloco o auxiliar no começo da frase, antes do sujeito. Então, fica... Did you work yesterday? Se fosse, por exemplo, he... Did he work yesterday? Como eu já tenho o did aqui na pergunta, já tenho o auxiliar did, o verbo, ele não é conjugado. Então, eu não coloco ed no verbo aqui. Ó, temos aqui inglês na fala. Legal. Um prazer ter você aqui, tá? Inglês na fala. Eu não sei o seu nome, né? Mas um prazerzão ter você aqui comigo, com a gente. Então, na interrogativa, eu uso o did e o verbo não é conjugado, tá, gente? Presta bastante atenção nisso. Eu vi muitos alunos meus erram nesse caso, né? E falam, did you worked? Não, é did you work. Eu até coloquei bem grande aqui, ó. Como já tem o did, o verbo fica na forma original, infinitivo sem o to, tá? Se for o verbo irregular, você vê aqui também a mesma coisa. Eu não conjugo forget. Então, fica... Did you forget your wallet? Did you forget your wallet? Ok? Então, se você tá entendendo, manda aí um sinal de que tá tudo certo. Hello, Caio. Prazer muito grande ter você aqui assistindo comigo, viu? Então, verbos na... Pra formar interrogativa, eu uso o did e o verbo fica da forma original. E o did vem no começo da frase, vem antes do sujeito, ó. Did you work yesterday? Did you forget your wallet? Então, eu não conjugo na interrogativa, porque eu já tenho o auxiliar did. Agora, na negativa, por exemplo, aqui, ó. No. I did... Eu uso did not. I did not work yesterday. I didn't work yesterday. Como eu já tenho o did aqui também, eu não conjugo o verbo, gente. O verbo continua da forma original, ó. O infinitivo sem o to. I didn't work yesterday. A mesma coisa se for irregular. No. I didn't forget my wallet. I didn't forget my wallet. Fica da mesma forma, tá? Então, se eu tenho o did, então, eu uso o auxiliar did na interrogativa e na negativa, como eu tenho o did, eu não conjugo o verbo depois. Então, did you work yesterday? Se for positiva, yes, I worked yesterday. Se for negativa, no. I didn't work yesterday. I didn't work yesterday. Mesma coisa com o verbo irregular. Aqui no exemplo, forget. Did you forget your wallet? Yes, I forgot my wallet. Eu conjugo na positiva. E se eu uso o auxiliar did, eu não conjugo. No. I didn't forget my wallet. Certo? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu quero que você me fale se tem alguma dúvida, alguma pergunta. manda aí, que hoje é aula para a gente tirar todas as dúvidas, tá? Jennifer. Prazer, Jennifer, ter você aqui com a gente também. I got it. A Jennifer falou. I got it. Legal, Jennifer. Então, se está na interrogativa e na negativa, é importante lembrar disso. O verbo não é conjugado. Então, did you work yesterday? Negativa. No, I didn't work yesterday. Did you forget your wallet? No, I didn't forget my wallet. Então, resumindo, nós conjugamos o verbo tanto regular quanto irregular, nós conjugamos na positiva. Quando eu estou falando na positiva e não tenho e não tenho o não tenho o auxiliar. A Pamela, thank you, Pamela, for watching. Então, ótimo, ótimo, ótimo. Agora, eu quero fazer uma atividade prática com vocês, tá? Eu tenho aqui uma lista de verbos regulares, regular verbs. Lembrando que, só relembrando o que eu falei, verbos regulares, eu só adiciono o ED para formar o passado. É bem mais fácil, né? Eu adiciono o ED e eu formo o passado desse verbo. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui para dar exemplo para vocês. O primeiro verbo que eu escolhi, eu escolhi os verbos mais usados, tá? Eu escolhi dez verbos regulares. O primeiro exemplo é o want. Want, ok? Boa noite, Pamela. Boa noite para todos que estão assistindo, que estão chegando agora. É um prazer ter todos vocês aqui. E qualquer dúvida é só mandar nos comentários, tá, gente? Manda aí nos comentários as dúvidas, qualquer questionamento. Enquanto eu estou falando, pode mandar no dúvida. Então, o primeiro verbo que eu quero ver com vocês é o want. Want, o passado de want. Want é um verbo regular. Então, qual é o passado de want? É wanted. Wanted. Wanted, ok? Então, lembrando que want quer dizer eu quero, querer, ok? Então, se want é querer, wanted é eu quis, você quis, ele quis, ok? É o passado de querer. Want, wanted. Eu quero fazer, montar uma frase aqui com vocês. E eu vou montar essa frase agora. A frase que eu quero, eu quero falar assim, eu, eu queria estudar, eu queria estudar, eu queria estudar, eu queria estudar, ontem à noite. Yesterday. Yesterday. Yesterday evening. Ótimo. Eu queria estudar ontem à noite. Então, a frase fica assim, I wanted to study yesterday evening. I wanted to study yesterday evening. Eu queria. Então, o passado do verbo querer, que é want, é wanted. Tá? como que ficaria isso numa pergunta? Como que eu faço a pergunta assim, gente? Se você for rápido, você consegue escrever aí no comentário, antes de eu falar. Como é que fica a pergunta assim, você queria estudar ontem à noite? Você queria estudar ontem à noite? Como eu faço essa pergunta? Como eu faço essa pergunta? Manda aí nos comentários. Manda rápido para eu ver se vocês estão ligados. Como é que fica a pergunta assim, ó, você queria estudar ontem à noite? Manda aí, manda aí. Manda aí a pergunta. Você queria estudar ontem à noite? A pergunta fica da seguinte forma. Eu vou postar aqui no YouTube eu consigo. Did you want to study yesterday evening? Did you want to study yesterday evening? Relembrando todos vocês. É pergunta? Tem o did? Então, o verbo não é conjugado. Não adiciono e de. A Jennifer mandou a resposta certinha. Did you want? Faltou só o to. Jennifer, did you want to study yesterday evening? Você usou yesterday night? Jennifer pode ser usado também sem problema. Lembrando que night seria um pouco mais tarde, tá? Did you want to study yesterday night? Yesterday evening? Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, esse é o verbo want. E como ficaria assim? Eu não quis, eu não queria estudar ontem à noite. Como ficaria? Eu não queria estudar ontem à noite. Como ficaria isso em inglês? Manda aí pra mim, manda aí. Jennifer, Pamela, Caio, quem tiver aí, manda no comentário. como é que ficaria? Eu não queria estudar ontem à noite. Eu não quis estudar, fica melhor, né? Eu não quis estudar ontem à noite. como ficaria, gente, em inglês? Manda aí nos comentários, eu já vou postar aqui a resposta. Como ficaria? Eu não queria estudar yesterday. Eu vou colocar night como sugestão da Jennifer. Seria uma noite um pouquinho mais tarde, tá? Ó, temos um comentário aqui. I didn't want to study yesterday evening. Certo? Certo. Quando você usa wanna de NPGA é want to, tá? Então, I didn't want to study yesterday night. Ou você pode falar I didn't... Ó, Carla também tá falando. Léo também, ó, I didn't want to study yesterday night. Isso aí, gente, isso aí. I didn't want to study yesterday night ou I didn't wanna study yesterday night. Ótimo, ótimo, vocês conseguiram então entender essa parte ou relembrar, porque eu creio que muitos de vocês já sabiam, estão só relembrando aqui. Ótimo. Então, vamos, usando essa lista de verbos que eu postei, eu vou tentar linkar, vou tentar ir dando frases e vocês vão ouvir um pouco dos verbos regulares e irregulares sendo usados. Vamos agora ver um pouco dos verbos irregulares? Antes de eu começar uma história totalmente no passado que eu quero que vocês... que nós vamos treinar um pouco, nós vamos treinar o listening, ok? Vamos lá, verbo no passado. Passado de drink, 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 drink é beber. O passado de drink é drank, drank, se escreve com A, ok? Mas se fala drank. Então, o passado de drink é drank. Se eu quero falar assim, eu bebi, eu bebi água ontem, é claro. Eu estou dando exemplos básicos assim, para a gente usar informações mais simples, Eu bebi água ontem. Então, ficaria como I drank water yesterday. I drank water yesterday. Então, eu conjugo o verbo, tá? O passado de drink é drank e fica I drank water yesterday. Oh, David, acabou de falar aqui, I drank water water two minutes ago. Ótimo exemplo, David. I didn't. I didn't drink water two minutes ago. I think I drank water one hour ago. One hour ago. Good, David. Very good, David. Gente, vai mandar um exemplo aí que eu quero ler o exemplo de vocês, tá? Com drank ou com algum outro verbo regular. Manda um de irregular aqui, eu quero falar para a gente analisar junto aqui. Manda nos comentários qualquer um desses verbos ou qualquer verbo que você conheça. Become, o passado de become é became. Lembrando que become quer dizer tornar-se, tá? Ou ficar, por exemplo, I became hungry. Eu fiquei com fome. Passado de begin é began que comecei. O passado de drink é drank. Vai repetindo comigo, ó. Drink, drank. Passado de eat é ate. É igual um número, tá, gente? A pronúncia ate. Não escreve igual, mas se pronuncia. Eight. Passado de break é broke. Broke. Passado de bring é brought. Brought. Lembrando que break é quebrar e bring é trazer. Bring, brought. Então, brought. O passado de forget, como nós já vimos, é forgot. Forgot. Passado de buy é bought. Buy, então, é comprar. Passado de catch é caught. Catch é pegar. Pegar um ônibus, pegar um resfriado, pegar, ok? Catch, caught. Passado de choose é chose. Choose é escolher. Passado de come é came. Passado... Ah, tem alguns verbos irregulares que são ótimos. Eles não mudam. Por exemplo, passado de cost é cost. Por exemplo, presente. It costs a lot of money. Custa muito dinheiro. Passado de cost é cost. Fica, então, the cinema cost 30 reais. O cinema custou 30 reais. Passado de cut é cut. Go é went. Passado de do é did. Ok? Ótimo. O Léo mandou aqui, I drank water all day long. Nesse caso, Léo, ótimo. Você pode usar também, você pode usar o present perfect. I have drunk water all day long. Que é um período que o dia ainda não acabou. Ok? Agora eu quero treinar com vocês um pouco o listening de vocês. Eu quero contar eu vou abrir aqui pro pessoal do YouTube vai conseguir ver. Eu quero contar pra vocês eu quero formar frases no passado e quero a ajuda de vocês, tá? Quero a ajuda de vocês pra formar essas frases. eu vou abrir aqui. Olha, temos mais um exemplo aqui, ó. A Jennifer. I ate my dinner few minutes ago. Awesome. I'm hungry, Jennifer. I'd like to have dinner too. After the class I'll have dinner. No, after the class yeah, probably I'll have dinner. Ok? Good, Jennifer. What did you eat for? What did you have for your dinner, Jennifer? And everybody what did you have dinner? Have you what did you have for your dinner? Tell me because I'm hungry. Tell me what did you have for your dinner? now I'd like to write some sentences with you. Ok? Using the verbs. Using the verbs. You had pizza, Leo. Oh, man. I'm craving for pizza now. Oh, my gosh. Ok. Let's make some sentences. You ate rice, beans and chicken. Great, Jennifer. Rice, beans and chicken. You know, I'll have dinner after the class. My dinner will be pancakes. Brazilian pancakes. Ok? Brazilian pancakes. The savory one. Vou comer panqueca brasileira. Filled with ground beef. With ah well, you're getting even fatter. Me too. So, now, I'd like to make some sentences with you so that we can practice. Ok? So that we can practice. Let's start a story here. Ok? I wanted let's use a regular verb first. I wanted pizza for dinner. I wanted pizza for dinner. So this is the first word, the first sentence. I wanted pizza for dinner. Ok? now let's use another verb. I looked in the fridge but there was no pizza. I looked in the fridge but there was no pizza. Ok? Então, vamos a um outro verbo regular para aí. O verbo look. Look no passado é looked. I looked in the fridge but there was no pizza. Ok? Leo, you made me want pizza. Molina, you wanted pizza for dinner. Me too. I think we should all go to Leo's house and get some pizza because he's got pizza. You know? so I looked in the fridge but there was no pizza. Molina perguntou o jeito de escrever wanted está correto, Molina. Faltou só o to depois do wanted. Só depois do wanted, Molina, eu falo assim, I wanted Ah, não, desculpa, você não usou o verbo. Está corretíssimo. I wanted pizza for dinner. Eu confundi, achei que você usou um verbo depois. Quando usamos o verbo, nós falamos I wanted to eat pizza. Mas você usou só wanted pizza está corretíssimo. Molina, so order one, Léo, you should be a good host. Você tem que ser um bom anfitrião, Léo. So I looked in the fridge but there was no pizza. I forgot my wallet. I forgot my wallet at work. Eu esqueci a minha carteira no trabalho. So I couldn't order a pizza, Léo. Então eu não pude pedir uma pizza. Because I forgot my wallet at work. So I couldn't order a pizza. Couldn't é o passado de can. Passado de can é could. not então fica couldn't I couldn't order a pizza. Vamos lá. Agora so I couldn't order a pizza. So então I had I had rice beans like Jennifer like beans and chicken and for dinner. Mais saudável. So I had rice beans and chicken for dinner. Ok? Uma dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte, quando a gente fala de comida, de refeição, a gente usa muito have. Por exemplo, eu vou falar pra vocês, I'll have rice and beans for dinner. Eu vou ter arroz e feijão. se a gente for traduzir o pé da letra, não fica, não fica, não tem sentido em português. Mas em inglês é assim mesmo. I'll have a steak, eu vou comer um bife. I'll have chicken, eu vou comer um frango. So I had. Então o passado, gente, o passado do verbo to have também é irregular. O passado de have. O passado de have é had. So I had rice, beans and chicken for dinner. Agora, só para a gente revisar, se eu vou fazer uma pergunta, did you have, vou perguntar aqui para o Léo, did you have pizza for, did you have pizza? Aqui temos uma pergunta, deixa eu só ler a pergunta. Did you have pizza for dinner? Isso, Molina, o passado de have é had. Não é desse jeito que você escreveu, tá? É H-A-D. H-A-D. Tá? O Léo postou aí, yes, I had pizza for dinner. Ele respondeu a pergunta. O had é dessa forma que o Léo escreveu aí, ó, o had é E com A, ok? Ótimo? Yes, yes, had com a letra A. Did you have pizza for, opa, did you have pizza for dinner? Tem PDF o Elison? O Elison? Tem o PDF. Daqui a pouco eu vou falar a senha do PDF. O PDF vai estar lá no grupo do Instagram, tá? Desculpa, do Telegram. Tem um grupo no Telegram, gente. Se você não tem um grupo, se você não está no grupo do Telegram, você está perdendo e muito. Essa aula tem PDF, eu vou mandar esse PDF para vocês lá no grupo do Telegram. E o PDF tem uma senha, todo PDF tem senha, porque só pode abrir o PDF quem assistiu a aula, hein? Só pode abrir o PDF quem assistiu a aula. Eu vou falar daqui a pouco, daqui a pouquinho no finalzinho da aula, nós já estamos terminando, eu vou falar a senha do PDF, tá? A senha do PDF de hoje é uma senha muito difícil. Então, fica só mais um pouquinho aí comigo para falar. Antes da gente encerrar a aula, antes de eu terminar mostrar para vocês algumas frases, eu quero convidar todo mundo que está assistindo essa aula ao vivo, aqui no YouTube, no Instagram. Se você não está assistindo ao vivo, está assistindo a gravação, do dia 17 a 23 de fevereiro, nós vamos ter a Maratona da Fluência. Vamos ter sete dias, sete aulas consecutivas, todos os dias, do dia 17 ao 23 de fevereiro. Eu estou me preparando fisicamente, psicologicamente e preparando o melhor para vocês. A nossa Maratona seria agora, no finalzinho de janeiro, mas para melhor atender a todos, nós mudamos. A nossa Maratona vai ser do dia 17 a 23 de fevereiro. O que eu prometo para vocês nessa Maratona? Eu vou esclarecer muita coisa para vocês sobre como você cria um programa para você estudar inglês esse ano. Por isso que chama Maratona da Fluência 2021. Eu vou mostrar um caminho para vocês de como você vai, vou dar para vocês um guia de estudo e como estudar inglês para realmente chegar à fluência, tá? Estudar inglês para chegar à fluência não é só com dicas, não é só assistindo, não. Precisa de prática e muita prática e eu vou dar dicas de sites, vou dar dicas de como dividir na semana o estudo de inglês, tá? E vai ser assim, eu vou entregar tudo isso na Maratona da Fluência, tá? O link do Telegram eu vou mandar para vocês agora, deixa eu... Caio, ótima, ótima ideia. Eu vou mandar para vocês o link do Telegram. É... O link do Telegram eu vou mandar aqui na... Eu vou mandar daqui a pouco... Se você se inscrever na Maratona aqui clicando Maratona da Fluência na próxima tela é o link do Telegram e também você já vai estar cadastrado no meu canal nos meus e-mails que eu mando todas... Aqui, acabei de... acabei de postar o diretor acabou de postar para a gente o link do Telegram. Muito obrigado, diretor. Esse é o link do Telegram, tá? Se você está assistindo aqui pelo Instagram e precisa do link do Telegram pede para mim no direct que eu mando para você. Só pedir. Mesmo que você esteja assistindo a gravação manda para mim no direct. Teacher, eu quero o link do Telegram que eu mando. No Telegram eu vou mandar o PDF dessa aula e nós temos uma senha, tá? Então, relembrando de 17 a 23 nós temos quem se cadastra quem se cadastra na Maratona que é a Maratona da Fluência 2021 tem o site tem o aqui o link nos comentários do YouTube e na minha bio tem também. Lá vai receber um e-mail com o link do Telegram também, tá? Então, se cadastrem tudo vai ser um prazer ter todos vocês em todos os canais para vocês ficarem informados. Então, vai ser de 17 a 23 a nossa Maratona da Fluência e se preparem porque vai ser uma Maratona em 7 dias nós vamos preparar você para continuar o estudo o estudo o estudo da o estudo para o resto do ano para chegar a Fluência o mais rápido possível, tá? Eu vou entregar para vocês o conteúdo um guia de estudo nós vamos juntos eu vou explicar em cada dia nós vamos fazer uma semana um curso de uma semana não claro que em uma semana nós não vamos ser fluentes mas você vai aprender como estudar e vai aprender o caminho da Fluência, ok? Então, tá aqui nos comentários o link para se inscrever na Maratona Voltando aqui ao nosso assunto então, para a pergunta eu uso did então eu não conjugo o verbo, tá? Did you have pizza for dinner? Para positivo eu conjugo yes, I had pizza for dinner e no negativo eu uso auxiliar no, I didn't have lembrando que como eu uso o didn't eu não conjugo o have I didn't have pizza for dinner ok? Então essa é a forma de você utilizar os verbos no passado agora eu vou falar para vocês a chave a senha do nosso PDF o PDF vai ser postado até daqui a pouco tá? porque eu vou colocar tudo isso na juntar tudo isso as frases que a gente fez a nossa a dica a senha do PDF a chave do PDF é uma coisa muito difícil é o que a gente está falando hoje durante toda a aula é pizza ok? então a senha é pizza tudo minúsculo pizza ok? olha lá hein essa é a senha do PDF gente semana que vem nós já temos o tema da aula da semana que vem tá? a semana que vem continua nossa aula aqui às 21h15 o Léo sabia já o Léo já está ele é tão meu aluno que já está sabendo os pensamentos já sabe já identificar qual é a qual é a a senha do PDF hein? na próxima aula eu vou ensinar pra vocês como usar os pronomes teacher o que são pronomes? eu não sei o que são pronomes pronomes é o I me my mine you your yours he him his her she teacher é tanta coisa que eu não sei quando usar qual na aula que vem eu vou te ensinar eu vou te ensinar como como usar I quando que usa I quando que usa me teacher eu vou falar assim se alguém pergunta e o beijo está falando nossa pronome é um negócio cabuloso a próxima aula eu vou ensinar como usar os pronomes tá I me quando eu uso me quando eu uso I Wellington hello Wellington bem vindo a aula aqui então próxima aula eu vou ensinar quando que eu uso I quando que eu uso me quando eu uso my quando eu uso mine tudo 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 vai ter PDF a próxima aula também e a nossa próxima aula é quinta-feira que vem às 21h15 tá é eu quero saber se vocês têm alguma dúvida com relação aos verbos no passado ao que eu passei pra vocês hoje temos alguma dúvida manda aí e não se esquece se você está aqui no YouTube e não curtiu ainda o meu Instagram é teacherandreprado se você está no Instagram e ainda não me segue não segue o meu canal no YouTube é teacherandreprado se você está em todo lugar e não tem o Telegram o link do Telegram tá aqui fixo nos comentários ó se você não se inscreveu na maratona se inscreve nesse link aqui também o link tá na minha bio tá então o link temos a senha do PDF já falei não falo mais vejo vocês semana que vem semana que vem eu vou ensinar vocês como usar os pronomes quando eu uso I quando eu uso me quando eu uso my quando eu uso mine him her them they nós vamos aprender a usar os pronomes então vejo vocês na próxima quinta-feira isso aí hers her todos os pronomes vejo vocês na próxima quinta-feira é um prazer a senha do PDF eu vou repetir mais uma vez o Elison é pizza a senha do PDF é pizza daqui a pouco tá no canal do Telegram o PDF não tem o canal do Telegram clica aqui nos comentários o canal do Telegram é esse link não se inscreva na maratona se inscreva na maratona see you see you Leo see you Wellington Wellison David Caio todos que acompanharam Jennifer todo mundo que acompanhou Pamela see you next week at 9.15 peace out Léo bye bye